Amados, estamos em plena campanha do Outubro Rosa de prevenção e cuidados com o câncer de mama. Por isso, eu convidei a doutora Andréia Chiratore, que é médica especialista em radiologia e diagnóstico por imagem. Boa tarde, seja bem-vinda, doutora. Tudo bem? Boa tarde, Soraya. Muito obrigada a oportunidade de estar mais uma vez aqui neste programa. Que bom, doutora. Doutora Andréia está muito habituada com o assunto que a gente vai falar, trabalha com esse tipo de diagnóstico e, olha, vai dar muita informação bacana para você. Que chama as mulheres aí da sua casa, viu? Doutora, é verdade que, quando diagnosticado em sua fase inicial, as chances de cura de um câncer de mama são de mais de 90%? Quais são as estratégias para a detecção precoce desse tipo de câncer? Sim, é verdade. E, principalmente, impacta também na qualidade de vida da sua paciente quando ela é tratada precocemente. Certo. As principais estratégias, ainda assim, a primeira e a melhor é a mamografia. Ainda não existe nenhum método de imagem que possa substituir a mamografia. E ainda é o melhor método porque a mamografia, ela, inclusive, avalia melhor a mama do que o exame físico. Então, ela ainda detecta o câncer de mama na fase que ainda não tem sintoma, a mulher não palpa nenhum nódulo e nem, às vezes, o próprio mastologista ou ginecologista consegue sentir esse tipo de lesão. Por isso que a mamografia é tão importante, né? Sim. Doutora, e o que é importante que essa paciente, essa mulher que vai até você para fazer esse exame, o que é importante que ela saiba antes de ir até a clínica para fazer a mamografia? Importante ela levar os três últimos exames, porque a gente sempre faz um estudo comparativo do desenvolvimento dessa mama. Pode ser, então, no caso do ser o primeiro exame, o médico vai fazer a solicitação. Certo. Se a mulher tem a mama muito dolorida no período pré-menstrual, nós pedimos também para se evitar esse período. Então, após a menstruação, nos primeiros dez dias, a mama está menos engurgitada, menos dolorida e pode melhorar o desconforto do exame. Você comentou que deve-se levar sempre os exames anteriores. Se a mulher faz todos os anos a mamografia, doutora, em um ano pode surgir ou em menos tempo? Como que é isso? Porque a gente se preocupa tanto com a questão do progresso ou da agressividade desse tipo de câncer, né? Em geral, as lesões têm uma progressão não tão rápida assim até atingir um centímetro. Por isso que quando a mulher é assintomática, o exame de um ano, através de vários estudos, já se determinou esse tempo. Certo. Existem alguns cânceres que a gente fala assim, são neoplasias, cânceres de intervalo, que podem aparecer antes desse um ano. Por isso a importância, a mamografia é anual se você não sentiu nada. Se você sentiu alguma dor, algum nódulo, alguma diferença naquele seio, tem que vir antes de um ano. Olha aí, é essa a questão, gente. Doutora, a gente ouve falar, eu falo que tem a cheia de fake news e a área da saúde não é diferente, né? Muita gente fala, ah, mas é perigoso, a radiação, fazer mamografia, é um exame seguro? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até para tranquilizar as mulheres. A mamografia é um exame muito seguro, muito estudado. Então, nós já temos muita segurança de que a mamografia não causa o câncer de mama. A radiação que se incide sobre as mamas é muito pequena. E a gente sempre usa na medicina o princípio de não lesar, né? E o quanto o benefício essa mamografia, que é uma vez ao ano, ela traria na detecção precoce, em detrimento de uma radiação que você recebe durante o exame. Mas a dose é muito baixa, muito segura. Inclusive, às vezes, nós precisamos fazer até mais de uma vez por ano. Então, ela é muito segura. Os pacientes podem ficar tranquilas quanto a isso. Faz toda a diferença, gente, esse tipo de informação. Porque vocês não podem deixar de fazer a homografia, porque ouviu falar que pode causar algum tipo de tumor, né? A doutora Andréia está acabando de dizer aqui que isso é fake news, tá bom? Doutora, quem que deve fazer a mamografia? A partir de que idade? Quais são os casos em que a mulher deve começar antes? A partir dos 40 anos de idade, as mulheres já devem iniciar uma mamografia anual. Nos casos de mulheres que tenham histórico familiar muito positivo de câncer de mama e mulheres antes da menopausa ou antes dos 50 anos, nós consideramos lesões em mamas jovens, em mulheres jovens. Então, a irmã, mães, os parentes de primeiro grau podem começar, precisam começar uma avaliação mais precoce. Alguns podem começar a partir dos 35 anos ou quando a lesão é muito precoce, na irmã, por exemplo, ou a mãe teve um câncer de mama muito precoce, aí a avaliação do mastologista é importante. E normalmente essas mulheres já têm essa noção de que precisam ser avaliadas antes. E aí a mamografia nem sempre vai ser o melhor exame, porque são mamas jovens, aí a ultrassonografia pode ajudar, a ressonância também pode ajudar nessa prática. Mas para a grande maioria das mulheres, a mamografia ainda é o melhor exame. Doutora, agora eu quero tirar uma dúvida. Eu tenho visto muitos comentários na internet de pessoas criticando o exame agendado pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. É demorado como falam? Não tem equipamento suficiente para atender os pacientes do SUS? Porque eu tenho visto muita gente falando isso na internet. Ah, estão fazendo campanha do Outubro Rosa, mas não tem exame pelo SUS. E às vezes a gente não vê que essa seja uma situação muito real. O que você me diz sobre isso? Aqui em Cascavel, não é verdade. Aqui em Cascavel, pelo SUS, nós conseguimos realizar a mamografia com muita agilidade, inclusive com agendamentos muito próximos. Os postos de saúde podem fazer esses agendamentos. Algumas pacientes podem até tentar agendar direto nos centros oncológicos que nós temos. Então, Cascavel está muito bem servida e a mamografia está aqui presente e disponível para toda a população. Muito bom, olha aí, gente. Então, não tem desculpa para ficar em casa esperando cair do céu um agendamento. Tem que ir atrás, tem que se movimentar. E porque a gente sabe que o diagnóstico precoce faz toda a diferença, tá? A gente está aqui fazendo o nosso papel, alertando você. Vamos falar bastante durante o mês de outubro sobre isso.